Quero o meu bar aberto com muita gente por perto A quarentena é um deserto irritado, logo eu fico Quero de volta ao meu bar pra beber e conversar Meus amigos encontrar e fazer pose de rico É um bar bem frequentado, aconchegante e arrumado Puro malte é bem gelado, vai bem longe essa lista Quando enfim chegar a hora e esse vírus for embora Vou correndo sem demora, lá pro boteco dos artistas Vou dizer uma verdade com toda sinceridade Sinto falta da amizade e tudo que me conquista Da cerveja bem gelada, da sinuca e o carteado E da moda bem cantada por uma trupe de artistas Sei que já passou da hora, ó meu Deus quanta demora Seu prefeito eu peço agora, abra o bar dos artistas Quero encontrar meus garçons, bem sem dois punhados bons A Silmara e o Ivaldão São os primeiros da minha lista Gosto daquele ambiente animado e diferente Onde vejo tanta gente É um lugar bem divertido O aconchego do meu bar, coisa de se admirar Quem quiser pode chegar e será bem recebido O macarrão e a panceta, feijoada e o lanchinho O chefe é o meu cunhadinho Mas na cozinha é um artista Por isso eu lhes digo agora Reza a Deus, Nossa Senhora Por favor, me deixe agora Voltar pro boteco dos artistas Quem tem amigo no bar Entende o que eu vou falar Sozinho não vai ficar Essa turma não complica Essa moda é uma imagem Uma forma de mensagem Minha sincera homenagem Para quem se identifica Muita gente sobe o dom Pois não sabe o quanto é bom Saborear uma porção E outras coisas dessa lista Por isso eu repito agora Quando o vírus for embora Vou correndo sem demora Lá pro boteco dos artistas O que nós morreríamos A gente sobe o Senhor O que nós morreríamos É uma porção O que nós morreríamos Aliás